O que você falou é interessante, por exemplo, voltando a Nelson Rodrigues, tem uma crônica dele chamada O Passarinho. Essa crônica está no livro A Pátria em Chuteiras, a segunda crônica do livro. E ele fala o seguinte, olha, cada época tinha um Dante, um Camões à mão, que pegava um fato e penteava esse fato, e abrilhantava o fato, tornava aquela coisa medíocre, uma grande história e tal. E hoje nós temos os jornalistas, essas pessoas com mania de objetividade, ele dizia. E daí ele cita o caso de um incêndio no Rio de Janeiro, que estava sem notícia no jornal, mandaram um repórter lá, quatro da tarde, não vai lá, vai lá, vê o que está acontecendo. Vai ser, eu já vou dedicar aqui a capa para o incêndio, a capa do jornal vai ser o incêndio. E o repórter chegou lá, não tinha nada, era uma panela de pressão. Os caras em cinco minutos apagaram o incêndio, mas morreu um passarinho. E daí o jornalista falou, passarinho morre cantando no meio de um incêndio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E daí o Nelson Luiz fala, no dia seguinte, toda a população sentou no meio fio e chorou a morte do passarinho. E daí ele fala assim, por exemplo, tem um jogo do Brasil que deu 33, o Brasil jogou mal, mas ganhou de 1 a 0. O jornalista vai lá e fala, o Brasil joga mal, mas ganha de 1 a 0. Fala, não, tem que falar que teve 33 bolas na traga. Enfim, ele chama de idiota da objetividade, esse jornalista preso aos fatos e tal. Eu me sinto um pouco idiota da objetividade quando fico tirando brilho de personagens, como você disse. Por exemplo, a imagem do Aleijadinho como aquele corcundo de Notre Dame, aquela coisa cinematográfica, que ele esculpia com ferramentas amarradas no braço. Amarradas no braço, é lindo isso, né? E daí eu falo, pô, não é meio chato, o cara é chato, meu irmão. Para de ficar tirando o brilho das histórias. Ou então mesmo da feijoada. Não é aquela história de o vento levou. No vento levou não, mas é você pegando, fazendo uma delícia de prato com restos da casa grande e tal, né? E daí teve umas horas, quando eu lembro, faz tempo já que eu escrevi, né? Mas eu lembro que eu, até na época do Lampião, que estava muito ranzinze, entendeu? Muito, ah, você acha que esse cara é legal? Mas ele não é. E daí uma hora eu falei, então, deixa eu voltar um pouco atrás. Acho que não é tanto esse a pegada, né? Mas acho que me defendendo agora dessa acusação que eu estou me fazendo de idiota da objetividade, na verdade, um grande problema hoje que a gente vê, tanto na universidade, nessas pessoas aí influenciadas pelo Foucault, o Foucault hoje é mais citado que Darwin, né? Nos papers e tal. É pintar a história do mundo, ou mesmo as relações humanas hoje, com uma lente de opressão. Então, tudo é negativo, tudo é opressão. Qualquer disparidade, diferença entre as pessoas, é por causa da opressão. E não à toa, as crianças não gostam de aula de história do Brasil. Eu falei só, acho que aqui mesmo, no ar. Eu falei aqui, eu não tenho muito tempo, porque eles não gostam. Eu pergunto para os meus alunos, os meus alunos do ensino médio, assim. Ah, o que vocês acham da história do Brasil? Não tem um que fale, ah, não, pô, achei interessante. Não precisa nem falar, eu gosto. Ah, achei interessante. Todo mundo odeia. É assim, é de não gostar para odiar mesmo. Tem gente que fala, eu odeio, eu odeio, porque é isso, assim, o modo como eles aprendem ainda hoje, na escola, é esse. Então, assim, se está ultrapassado, se, ah, mas não é mais assim na academia e tal, não quero saber. O que eu quero saber é o que está acontecendo factualmente. Então, quer dizer, o material didático e o modo como os professores do ensino básico ensinam os alunos, é esse. Deixa a pessoa com ódio da história do país. Sim, é.